Mano, o negócio é o seguinte, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês hoje A primeira é que o Anime Fighters atualizou E uma coisa que vocês estão vendo é que eu tô com 1 bilhão de money Isso mesmo, eu andei farmando bastante e eu tô com atualmente 1 bilhão de money Outra coisa é que meu editor tá sem computador Então, mano, basicamente eu tô sem editor e eu não tenho uma pessoa pra poder editar meus vídeos por enquanto Mas logo, logo ele tá voltando E velho, algumas coisas atualizaram no jogo enquanto ele vai atacando aqui Mano, eu vou explicando pra vocês que atualizou porque quem sabe eu pego o dinheiro de volta Mas enfim, se a gente clicar aqui do lado a gente vê algumas conquistas que a gente consegue meio que desbloquear Por exemplo, se a gente passar 72 runs a gente consegue mais uma start Outros aqui que eu já fiz Luke 5 A gente precisa jogar 500 horas pra ganhar mais 0.5 de luck Sendo que eu tenho 3,5, vocês estão vendo ali embaixo E tem várias outras coisas aqui que a gente tem que ir desbloqueando E mano, aqui tudo agora mostra, tipo, de uma forma geral Eu jogo faz 66 horas Já ganhei 2 bilhões de ienes Já abri 3 mil stars Robux, acho que eu já gastei isso tudo de Robux Máximo de dano por segundo foi 1 milhão e 13 E mano, tudo isso daqui agora a gente tem, tem isso daqui também Que mostra o dano que está sendo multiplicado Quantas estrelas a gente consegue abrir Então tipo assim, mano, tem muita coisa aí que atualizou no jogo Muita coisa que está diferenciada E cara, gostei, gostei, gostei Os caras estão implementando bastante coisa no jogo E, né, a gente está daquele jeitão Mano, eu não girei mais nada porque eu quero girar tudo lá no novo, né Porque eu já sei que o novo é gol, mano É gol, gol, não é gol do Brasil não Mas é gol E agora a gente não tem mais como desbloquear espaço no inventário daquele jeito, né Que é tipo, pegando todos aqui, né A gente basicamente tem que conseguir por aqui Mano, aqui é legal que mostra, né Que eu estou com o dobro de XP, dobro de Yen Enfim, ficou mais, tipo assim, mais descritivo E agora eu tenho que pegar essas coisas aqui Collect cinto Ah, agora tipo, eu estou aqui pela missão, entendeu Tipo, você consegue esses upgrades Vindo por aqui, então, mano, bem tranquilo Ó, 20% de damage antes Eu preciso abrir 10k de star, mano Tá, pegueira, véia Damage 5, 25 Eu tenho que abrir 1 milhão, mano Caramba, será que alguém chegou nisso, véi? Será que é humanamente possível? Mas, mano, estou feliz E eu vi que eles aumentaram 10 milhões a vida do Dead Acho que é pra ficar um pouquinho mais difícil pro pessoal que quer farmar agora Eles aumentaram um pouquinho a vida do Rui, né Do Rui? Rui Barbosa Mentira, né Não tem Barbosa não Mas tem o Rui E, mano, eu estou ansioso pra poder ir lá pro novo mundo Eu acredito que meu amigo Murilo já está lá O Dissis eu sei que também já está Então, mano, eu só vou terminar de matar o Rui pra gente poder ir pra lá Eu já paguei Eu só queria ficar com 1 bilhão mesmo pra poder ficar bonito, né Pra ficar me exibindo Então, vamos lá Falta só 20 milhões Eu vou ajudar aqui dando uns cliquinhos E vamos lá Cara, 1 bilhão de mona é bastante coisa em família Sei que deve ter gente que tem mais Tipo assim, não precisa ficar em que jogar na minha cara, tá bom? Mas, mano, que bagulho louco, né, véi? Aí, aí faz parte Vamos, dale Vamos Vamos lá Pouquinho, pouquinho Aí, beleza Não deu tudo, mas, mano Eu vou vazar porque eu quero ir pro novo mundo Ó, toque o gol Cheguei, família Nossa, os caras já estão derrotando lá em cima Nossa, 3 milhões pra rodar, beleza? Mano, eu já vou começar rodando, né Porque a gente quer personagem forte, então Ó, já veio um raro Mano, eu não manjo nada de toque o gol, velho Eu sei que isso aqui é o carne aqui Só isso que eu sei Tá, agora eu preciso de um pouco de sorte, né Pode vir um lendário, tá? Cara, e basicamente, tipo 1 bilhão aqui não é nada Pelo que eu tô vendo Absurdo Absurdo Bom, eu já consegui alguns raros É, eu não vi que level que ele tá Acho que ele tá vindo level 80, mano Pelo menos um Legendary Com esses Praticamente 1 bilhão, né 948 milhões Tem que vir, mano Pelo menos um Legendary, né, mano Não é possível que eu sou tão zicado Pra não vir, mano Não é possível, velho Só porque eu tô falando Não tá vindo mais nada, mano Tá Eu ganhei o Místico? Eu ganhei o Místico? Hã? Pera, aquilo ali é o Místico? What is fool? Tá bom então, né Tá bom Cara Não, não é possível Aquilo lá não é o Místico não, velho Legendary O Legendary fez mais Fez mais festa, mano Não tô entendendo O Legendary fez mais festa Que o Místico Cara, mas eu consegui Eu tô com sorte, hein Isso é coisa boa, hein Agora só falta o Oculto Aí a gente pega o Oculto Tá ligado? Nossa, se pegar o Oculto Mano, eu acho que eu choro Eu nem sei como Agora a minha meta é pegar um Oculto, mano Eu nem sei se isso é possível, né Mas, cara É o primeiro Místico que eu tenho, velho Cê tá doido Será que Os raros Os raros passam O level do Do Tomioka Ah, peguei um Shine É a menininha Shine Beleza Que eu não sei como que é o nome dela, tá Eu não vou falar Porque eu não sei, mano Vamo, em nome de Deus O Pai Bom Nossa, ainda tem 400 milhões aí pra girar Vou deixar girar até travar a mochila, velho Travou Pronto Mano, eu já consegui, velho Consegui o bichão mesmo Deixa eu ver qual que é a missão Ah Abriu mais um espacinho Quanto de dano? 42, mano Tá, deixa eu Ao 220K Ele dá 220K Tá, aqui dá 81 75 com 68 Não, prefiro colocar você E o resto, mano Tá, eu acho que tá certo Ah, e acho que é isso Tá, ele foi pra level 74 270 mil de dano Mas é pior que eu não posso nem vender o bicho, né Não, eu vou continuar rodando, mano Eu tô Incrédulo Nossa, mano Pensou um time full místico Se o 5 ali bater no Nossa, veio mais um épico, mano Ô, eu tô com muita sorte, família Eita Pega a véia, mano Dessa vez eu acho que eu não vou upar tudo no místico, não Eu upo no místico Eu tinha que upar nos outros também, né Upar os outros também é importante Eu não posso sair só, tipo Simplesmente, né Esquecendo dos outros Ó, veio um Kaneki Shine Veio o Trial Será que os caras vai Trial? Eu acho que não Porque eles devem estar mó cota lá matando o boss Porque eu já fiquei sabendo que o bicho tem vida pra caramba, mano Daquele lá você corre, meu filho Daquele lá você pega as suas perninhas E vai, ó Vai-te embora Ai Meu Jesusinho do céu Vamos lá Mais sorte pro pai, por favor Nossa, agora eu tenho 225 de espaço, mano Eu tenho bastante, bastante mesmo Pra dar e vender Nossa, pensou comprar aquela Game Pass Que tem, tipo, libera mil Mano, eu fico rodando aqui até amanhã Eu confesso, mano Que essa animação de ficar balançando a estrela é bem chatinha É, o Trial começou Eu não vou Acho que também ninguém foi, mano Porque eles devem estar tentando matar o bichone lá Né, boys é boys, né Eu nem vi quanto de vida tem esse aqui Sua casa me dava dano Me dava grana Imagina esse que tá aqui Tá, ainda tem 132 milhões Já veio dois épicos Um Legendary e um Místico Mano, já dá pra formar um time aí com esses quatro Se viesse mais um Legendary Um Místico Assim, não vou reclamar, né, mano Já veio um, já Se vir mais um, não reclama Se vir um Legendary, ok, mano Não, se vir um Legendary, eu fico feliz E um épico, eu falo Beleza, tá ligado Porque, mano, é muito doido o épico Tem um, tem um facãozão Nossa, veio dois Só porque eu falei, veio dois, tio Mais um Meu Deus do céu Mano Veio outro Canic Shine Meu Deus do céu, mano Nem bota fé, velho Uou, 91 Caramba, nem bota fé, mano Pera aí Pera aí, que eu não quero perder meu Shine, né Pera aí, que eu acho que eu vou ter que fazer um negócio diferente aqui Ok Ok Hum Não, mano, pra que que eu vou upar isso? É melhor eu não upar, não Pera aí 73 Tá, ó Uniquipe Equipo Tomioka Não vale a pena, mano O que que eu tô querendo fazer? Pronto Aqui, certo E aí a gente gasta, por exemplo Num Místico, mano A gente não vai deixar o Legendary Se a gente pegar Místico em tudo É isso, velho É isso Pronto, tá lá 340 mil de dano, mano Chora que é nóis Mano, deixa eu fazer o seguinte Ó, tem você Eu vou equipar o Kaneki Vou desequipar você E vou equipar a menina Shine Pronto Ó, tem só os brabo Quero ver como que é o ataque de cada um Vamos lá, menininha Nossa, ele tem 345 milhões Vamos ver Nossa, ele pega uma asa Solta um negócio muito louco ali Ok O Kaneki Vamos ver do Kaneki Ele ganha os negócios Tá, agora vamos ver A menina Cá foi-se Sakuza o nome dela aqui Caramba, o combão Tá, beleza Agora vamos ver o Legendary Que é o Kenji Assim a gente vai vendo De cada um, mano E agora vamos ver o do Mystical White Reaper Vamos ver Ué Peraí, deixa eu ver se eu faço um Aqui, ó Vamos ver Aqui, agora eu consigo ver o que ele faz Mano, sozinho Tá tirando, tipo, muita vida Vamos ver Nossa, ele dá mó combão, mano Só que eu vou falar a verdade pra vocês Que eu achei os outros mais da hora Né, mas a gente finge Fica aqui entre nós Agora eu tiro você Tiro você Equipo os dois Gil A gente manda atacar aqui E atacar aqui também E daí a gente fica clicando E daí a gente fica clicando agora Mano Um milhão, velho Um milhão, mano Eu tô dando um milhão de dano por segundo Quero ver quando começar Os combo, velho Um milhão e seiscentos, família Tá, bixigueira, velho Eu tô matando muito rápido O bicho andando aqui, velho Olha isso, mano Um milhão e setecentos Meu Deus do céu Tipo, um milhão Mano, o negócio tá tipo assim 264, 263, 262, 261, 260 Mano O negócio tá indo tipo assim Na velocidade da luz, velho Não tô botando fé num negócio desse, mano Os caras tá lá em cima ainda Matando bichano, velho Daqui a pouco eu vou lá ajudar Porque a situação deles tá complicada, mano Eu quero ver quanta vida Aqui também não Ah, vai dar pra ver sim Porque mostra quanto que tá E quanto que é o total O Murilo tá reclamando Eu vou perguntar o quê? Lá vai ele falar que eu peguei um místico Lá vai ele Vai falar alguma coisa, mano Tô só esperando Nossa, a vida tá indo embora, mano Nossa, eu fico imaginando Se o time fosse full místico, velho Eu só quero ver quanto de money Esse daqui, velho Esse boss aqui vai dar Provavelmente ele dá menos do que o Akaza, né? Mas, mano, é mais fácil matar ele Do que qualquer outra coisa Depois eu quero pelo menos lá ver o boss E, mano, ele parece muito o White Rapper Que é o que eu tô aqui Que é o místico Tá, tá 134 milhões Mano, vocês tem noção que eu tô tirando Tipo, um milhão de vida por segundo? Se eu pegasse mais pelo menos Três Legendary aí A história ia ser diferente, mano Porque os épicos ainda pelo menos Como eu peguei bastante Os Gil, mano Eles estão dando bastante dano Agora até o próximo update, mano Eu vou, acho que eu consigo Pegar um time de Místico, mano Imagina um time de Místico, velho Tá, pega Tá, eu tô tentando clicar aqui Na velocidade mais rápida possível Que a gente tá matando o Tati Ou a Tati, não sei Cara Meu Deus Eu nem acredito, velho E eu ainda tô dando 1,5 1,15 de dano extra Tipo, não é muita coisa É 0,15 na real, né O que será? Eu falei Ele tá bravo com o meu Místico E com o meu Legendary Eu vou lá ver Eu vou lá ver Como que ele tá, mano Ah, o pai é desenrolado, né Tá ligado Daquele jeito Vamos Nossa, confesso que ainda é um pouco cansativo Matar isso aqui, hein O outro Desde quando eu cheguei aqui Os caras tá lá Tentando matar o bichano, velho Deixa eu ver quanto de money vai dar Eu tô com 366 mil É, 31 milhões Ele tá com 3 Tomioka Como é que sobe lá? Mano Ô, o mapa tá mó bonitão, velho Ah, beleza Morreu Não Mano Como é que sobe lá? Eu acho que tem que... Ah, eu acho que é por aqui, ó No, mano 1,65 bilhões, velho Nossa senhora, mano Nossa senhora Até eu matar esse bicho Rapaziadinha linda do meu coração Mas família É isso, mano Espero que tenham gostado do update Mano Como eu gostei Achei do caramba Tô ansioso pra pegar tudo Tudo místico Eu não sei se eu vou conseguir Mas, né É aquele jeito A gente vai tentar Se não der certo Não deu Se der, deu E tamo junto Família É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Like, se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau